Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvartiei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações, pois a Tua misericórdia é grande até aos céus e a Tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a Tua glória sobre toda a terra. O que e até às nuvens? Legenda Adriana Zanotto